Música Hoje vamos mostrar as histórias de quatro acolhidos da Fazenda da Esperança das Pedrinhas em Guaratinguetá, São Paulo. Adilson, Matias, Edmar e Wanderson. Um está no terceiro mês de acolhimento, o outro já terminou o ano de recuperação e é voluntário e dois deles chegaram recentemente das ruas até a nossa comunidade. Perdi minha mãe em 2016, fui para São José a serviço e acabei ficando por lá mesmo, motivos meus. Estava pagando uma pensão e acabei depois ficando para a rua por pensão minha mesmo. A minha vida em São José era completamente drogadição, bebidas, servindo mesmo ao diabo mesmo, estragando minha vida. É uma vida de derrota. Até que no dia 21 de março, quando Wanderson estava nas ruas de São José dos Campos... Estava com alguns amigos e um deles tinha marcado com um rapaz do Grupo Jeve, lá de São José dos Campos, para estar indo lá pegar ele. Perguntou se tinha mais alguém que se interessasse a vir para a Fazenda da Esperança. De imediato eu já me levantei e falei que queria vir. Edmar também tem uma história parecida com a de Wanderson. Ele conta o que é mais difícil quando se vive nas ruas, pois viveu essa experiência em Mauá, perto da capital paulista. É estar na rua mesmo, sem proteção nenhuma, sem auxílio nenhum, sem saber o que vai ser do dia de amanhã. O frio à noite é muito intenso, a fome, você não tem uma renda, então cada dia você tem que correr atrás do que comer. Isso depende da doação das pessoas, da boa vontade das pessoas. As confusões que você arruma por conta de estar drogado, alcoolizado, você e os outros que estão do seu lado também estão. A gente costumava pedir ajuda para os restaurantes da redondeza ali, da área. Às vezes eles ajudavam, às vezes não ajudavam e o dia que não ajudava, às vezes passava fome, pedia nas casas. Wanderson recorda a experiência que viveu um dia antes dessa gravação. Eu tenho uma filha de 14 anos e faz algum tempo que eu não vejo ela, 4 anos, e eu pude conversar com ela. Ontem foi um dos domingos mais prazerosos aqui na fazenda, um deles, que eu pude viver. Conversei com a minha filha, ela está muito alegre de eu estar aqui me tratando, me recuperando. E aquela tristeza que eu estava, verdadeiramente se tornou em alegria. Matias é argentino e passou 9 meses em recuperação na Fazenda da Esperança de Córdoba, Argentina. Quando estava lá, sentiu o desejo de ajudar na recuperação de outros jovens e assim veio para Guaratinguetá participar da Escola Oásis da Esperança, que também fica na Fazenda das Pedrinhas. Concluiu sua recuperação no Brasil e agora ajuda os que chegam. Estar longe da minha família não é fácil, mas eu escolhi esta nova vida e eu sei que estou com Deus todos os dias. Estar aqui compartilhando com todos os meus irmãos, também acompanhando o seu processo de recuperação, acompanhando os momentos difíceis, de tristeza, de angústia e também de alegria. Para mim é muito importante e me mantém a mente ocupada. São 9 e meia da manhã. Enquanto Edmar trabalha na limpeza da fazenda, a Dilson prepara com carinho o almoço para os acolhidos da Casa Santo Afonso. Ao mesmo tempo, Isaías vai colher ovos. Matias e Wanderson encaram o sol para cuidar com o empenho da horta que eles cultivam. O tempo passa e já são 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Os acolhidos param tudo. É sua vez de rezarem o terço no Espaço do Sim, que também fica na Fazenda da Esperança das Pedrinhas. A oração é transmitida via internet. E quando os jovens rezam as primeiras Ave Marias, várias pessoas mandam seus pedidos de oração. A Adesinda pede pela saúde do Padre Nilson, de Osasco. Fernando pede por Tiago. E Estela, embaixadora da Esperança de Santa Rita de Caldas. Eu me ofereço inteiramente uma voz E em prova da minha emoção Eu hoje vos dou meu coração O momento é também mais uma oportunidade de rezar pela própria família. Diariamente eu tenho saudade do meu filho. E nesses momentos é onde eu consigo confortar meu coração. Cada terço eu coloco sempre ele em tensão. Peço para Deus estar restituindo a minha vida, tudo o que eu perdi lá fora. E toda vez que eu coloco meu filho em tensão do terço, Essa saudade parece que ameniza. Porque o que eu tenho aprendido aqui, com a fé que eu tenho aumentado, Para mim, Deus está tocando o coração do meu filho A cada momento que eu penso nele em uma oração, em uma missa. E para mim, isso aí já vale. Nesse momento de pandemia, a gente está passando Um momento difícil, que não está tendo visita. E a fazenda tem acolhido moradores de rua. E a gente está podendo se doar, está participando. Eu acho que é um momento de a gente estar se conhecendo, Procurando se encontrar dentro da gente mesmo, no interior. Estar podendo se conhecer melhor, o autoconhecimento, Resgatar o amor próprio. Para quando a família da gente reencontrar com a gente, Gostar do que ver. Saber que a gente mudou, que melhorou. Porque eu acho que a gente nem precisa falar, né? A partir do momento que Deus toca o coração da gente, A gente transparece isso na aparência, no tom de voz, no jeito de falar. Eu acho que a paz que Deus dá para a gente é magnífica. E assim, a vida segue com os acolhidos da Fazenda da Esperança. Aqui, vive gente que reconhece os erros do passado, Mas que quer viver um futuro muito diferente. E o que eu posso ver que está me ajudando aqui é a disciplina de vida, né? Horários para acordar, horários para ir dormir. E eu tenho procurado obedecer bastante isso, Me disciplinar bastante, deixar se disciplinar, né? Coisas que eu já não conseguia fazer mais. Eu estou tentando pôr em prática. Estou conseguindo pôr em prática. Acordar cedo, me preocupar com os horários, Me preocupar com as tarefas, cumprir as tarefas. Porque eu sei que eu vou precisar de toda essa disciplina, Eu vou precisar na rua, porque senão eu não vou conseguir ser ninguém na vida, Eu não vou conseguir um emprego, Eu não vou conseguir cuidar da minha filha, que tem 13 anos. E esse é o meu sonho, né? Poder ser um novo homem, sair daqui um novo homem. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se! Curta! Compartilhe!